Uma pergunta que eu recebo com frequência quando eu visito operações de vendas é como abordar os meus clientes, como abordar os meus prospects da maneira correta? Se você também tem essa dúvida, esse vídeo é pra você. Cara, talvez uma das etapas mais importantes pra um departamento comercial é aquele momento inicial que você para na frente do cliente pela primeira vez, onde você vai quebrar o gelo. Independente se você está fazendo um cold call ou se essa oportunidade já foi agendada, já ouviu aquele jargão de que a primeira impressão é o que fica em vendas, não é diferente. O teu grande desafio é causar a melhor impressão possível. O Jordan Belfort fala que a gente tem 3 segundos pra encantar o nosso cliente ou pra ter um problema. E um ponto muito importante que pouca gente presta atenção, nós não gostamos de comprar de vendedores, nós não gostamos de ser vendidos, mas nós adoramos pessoas que nos ajudam a comprar. Recentemente eu comprei o meu novo iPhone, fui lá na loja, assim, caro, não queria, mas o vendedor não me empurrou, ele simplesmente me ajudou a comprar. Então assim, primeira coisa que você precisa fazer, se posicionar como especialista. A gente não quer comprar de vendedores, a gente quer comprar de quem vai ajudar a gente, quem tem propriedade. Mostra pro teu próximo que você sabe mais do que ele. Se posiciona como alguém que tá ali como mentor, como alguém que vai aconselhar. Fundamental. Segunda coisa muito importante durante a abordagem de cliente, é você criar rapport. Todo mundo tem uma maquininha de simplificar as coisas na cabeça. Já reparou que quando você entra numa rua escura, se você já foi assaltado, normalmente você tem um certo nervosismo, você consegue reviver aquela emoção? Já reparou que quando você pega o seu carro e vai dirigir pra casa? Você não precisa pensar em quais ruas você vai entrar, e muitas vezes você dirige no automático quando você vê que você tá em casa. Então, o nosso cérebro, ele consegue, ele gosta de simplificar as coisas. Com esses tipos de pensamento, a gente gasta menos energia. É como se fosse um piloto automático. Então, existem crenças na sua cabeça que te resumem a situação. Na verdade, o universo às uma volta, ele não é como você percebe. E sim, você percebe de acordo com as suas experiências, com as suas memórias, com aquilo que você já viveu. E o que todos nós, em algum momento, já vivemos? Todos nós, em algum momento, já fomos ludibriados por vendedores. Então, quando um prospect começa um atendimento comercial, ele sempre começa com o pé atrás. Ele sempre começa distante. Ele sempre começa com uma experiência negativa de alguém que no passado já enganou ele em relação a um produto ou um serviço. Então, um dos seus grandes desafios durante a abordagem é quebrar esse gelo. A gente chama isso de rapor ou de empatia. Você tem que achar algo em comum para quebrar o gelo. Ou torce pelo mesmo time, ou estudou no colégio, ou parecido, ou tem algum amigo em comum, ou tem algum hábito. Você precisa achar uma semelhança. Ao achar essa semelhança, você desliga a chave de eu não posso confiar nessa pessoa para esse cara é alguém próximo de mim, alguém parecido comigo. Então, rapor é fundamental. A outra coisa que é muito importante é você se posicionar como médico. Você não está ali para empurrar um pedido ou para simplesmente convencer ele de alguma coisa. Você está ali para mostrar que você vai ajudar ele. Assim como um bom médico, o teu grande objetivo é fazer perguntas. Quanto mais perguntas você fizer, mais especialista parece que você de fato é. Porque fazer perguntas é difícil. Agora, é importante que você faça seu dia de casa, estude o mercado do cliente, estude as necessidades dele, quais clientes você já atendeu no passado. Por último, mas não menos importante, durante essa fase de conquista, um gatilho mental que é muito valioso é prova social. É você mostrar para aquele cliente que você, no passado, já atendeu um concorrente, ou alguém do mesmo mercado, e que você tem propriedade sobre o assunto. Se você seguir cada um desses passos, eu te garanto que você vai conseguir ter muito mais conversão durante a sua conexão. Agora sim, se você trabalha com vendas complexas, com inside sales, ou até mesmo com field sales, o que é fundamental durante a sua conexão? Você tomar uma decisão se vale a pena investir tempo nesse cliente ou não. O que acontece com a maioria dos vendedores? Eles se agarram à esperança. Pensa no seguinte, um funil eficiente, em média, 70% de todos os prospects que você vai conversar ao longo do mês, não irão fechar negócio contigo. 70%, é um número muito alto. Então, o que você precisa? Você precisa descartar o mais cedo possível os prospects que não têm potencial de compra. Então, durante essa etapa, depois que você fez toda a magia, que você está próximo dele, você precisa entender se você está falando com alguém que tem uma prioridade em resolver o problema, que tem potencial de compra, que tem budget para essa iniciativa, e que tem autoridade para tomar decisão. Se, por acaso, você não achar um desses pontos, o que eu te aconselho é, das duas, uma, ou tentar trazer a pessoa que tem o poder, ou que tem o budget, ou descartar o mais cedo possível. Qual é a pior coisa que você pode fazer por você, cara? É inflar o teu pipeline de vendas, ficar cheio de oportunidade, e não conseguir separar quem, de fato, tem chance de comprar de quem não tem. Vendedores eficientes só avançam com oportunidades que, de fato, têm chance de comprar. Descarta, não pratica o desafio. Pensa no seguinte, hoje, no teu pipeline, imagina que tem 30 oportunidades. Dessas 30, provavelmente, você tem 5 com muitas chances de fechar. Mas, pelo fato de você se apegar e criar experiência com oportunidades que não vão fechar negócio, você acaba avançando esses caras. Você gasta tempo, você faz visita, você faz proposta. Você está gastando tempo com quem não vai comprar. Se esse mesmo tempo fosse empregado com esses 5 que têm grandes chances de comprar, eu te garanto que você faria duas coisas. Uma, você não perderia nenhum deles. Segundo, você teria chance de fazer a piceu e vender mais caro. Terceiro, você pode pedir referência para esses caras. Então, assim, pratica o desapego. Desqualifica quem não tem chance, tira do teu processo e foca. Se você deixar os 30, sabe qual o risco que corre? É você tentar distribuir o seu tempo nesses 30 e os 5 que tinham chance de comprar, que gostaram do teu produto, que tem prioridade, por você não dar uma atenção correta para eles não fazerem follow-up no tempo certo, esses caras acabam sendo perdidos. E aí, você, em vez de vender para esses 5, você acaba fechando o mês sem vender nada. Então, muita atenção. Esse conteúdo foi útil para você. Cara, deixa sua curtida. Se por acaso você ainda não está inscrito no canal ou não me segue no LinkedIn, cara, marca aqui embaixo para se inscrever. Se você não está vendo isso no YouTube, tem um link do meu LinkedIn. Se você está vendo no LinkedIn, aqui em cima você consegue me seguir. E vem comigo.